Hey yo, me dropa sua skin aí! Oxe, eu não cara, tá doido? Ah, você acha que eu tô brincando? Ei, deixa ela! E quem é você? Vai fazer o que? Ah, você vai descobrir o que eu vou fazer! Acho que eu tô brincando, né? Quando estiver em uma lobby, eu vou estar lá! Achou que eu tava brincando? Quando estiver em um campeonato, eu vou estar lá! Achou que eu tava brincando! Quando for dormir, eu vou estar lá! Ah, achou que eu tava brincando! Fenix Nunca o Nick combinou tanto com o jogador Começou a jogar em 2001 com apenas 11 anos E em 2006 já estava sendo campeão mundial pelo MBR No 1.6 ele atuou nas principais equipes do Brasil E venceu vários títulos nacionais e internacionais Sendo sempre um dos destaques do time Aparecendo quando o time mais precisa Porém, depois de um tempo Já não parecia ter a mesma vontade pra jogar o game E em 2012 Anunciou a sua aposentadoria O que ninguém esperava era que 3 anos depois ele voltaria para jogar a Golden Chance Que daria a oportunidade pro time vencedor de jogar nos Estados Unidos E treinar contra os melhores times do mundo Junto com o Taco, Henrique, Lucas e Showtime Ele foi campeão e cravou a sua volta ao mais alto nível do CS brasileiro E os dois também mandam uma mensagem Eu queria agradecer pela torcida Só quem esteve com a gente mesmo Pra saber que a gente batalhou muito E quem conhece minha caminhada do jogo Sabe que eu vim Vim Representando a Games Academy Ele jogou vários campeonatos nos Estados Unidos Até o dia que a Luminosity decidiu fazer uma mudança Tirando o Stilega E convidando o FNX para fazer parte do melhor time brasileiro Junto com o Fallen Com o Zera Feri Logo no primeiro mapa Uma péssima surpresa para os jogadores e torcedores Uma derrota de 16x0 para o Fnatic O melhor time do mundo na época E depois dessa derrota Muitos duvidaram da capacidade do FNX Jogador que havia sido campeão mundial 9 anos antes E que acabava de voltar da sua aposentadoria Mas ainda nesse campeonato O FNX e a Luminosity mostrariam que essa não seria uma história comum Pois eles se recuperaram no campeonato E conseguiram chegar na final contra a própria Fnatic Onde acabaram perdendo por 2x1 Ainda não era a vez deles Porém o Major estava chegando E mesmo que ninguém apostasse neles Eles estavam prontos para mostrar a força do CS brasileiro Passando com tranquilidade na fase de grupos Eles chegavam nas quartas de finais Para enfrentar a Virtus Pro Um dos times mais tradicionais do CS Venceram por 2x1 e chegaram na série final Para enfrentar a Team Liquid Em um dos jogos mais emocionantes da história do CS No primeiro mapa eles estavam perdendo de 15x9 E depois de uma jogada espetacular no Coldzera Eles conseguiram virar e vencer o primeiro mapa na prorrogação Mas o mais incrível desse jogo É que no segundo mapa eles estavam perdendo por 15x6 E novamente a LG conseguiu se recuperar E virar o jogo vencendo o assino final por 2x0 A final contra a NAB não teve muitos problemas É a kill do campeonato! É a kill do campeonato! It's all love! E 10 anos depois a FNX voltava a ser campeão mundial Calando a boca de muitos e fazendo o que ninguém antes havia conseguido A Luminosity se tornou o SK E ainda em 2016 eles conseguiram um feito ainda mais histórico A Luminosity se tornou o SK E ainda em 2016 eles conseguiram um feito ainda mais histórico Se tornando o segundo time a vencer o meio de duas vezes seguidas Mas como toda história um dia tem um fim No dia 3 de dezembro de 2016 A FNX comunica a saída do time por problemas internos Marcando o fim de uma das maiores lineups da história de CS O FNX O FNX O FNX Sobre o limite Depois disso, ele ainda jogou na Immortals não tem como o Headcan desimperial e ter dado uma pausa na sua carreira, o que muitos achavam que seria, dessa vez, a sua aposentadoria em definitivo. Até que em 2022, Fallen que havia deixado a Team Liquid decidiu criar um time brasileiro e reuniu os jogadores que fizeram história com ele no passado. E contrariando o que muitos pensavam, ele resolveu colocar o FNX, que não jogava profissionalmente desde 2020. Mas acredito que o FNX não joga mais não, vocês estão loucos, FNX não vai estar no time não. E mesmo que muitos não acreditassem no time, Pelo FNX está voltando novamente da aposentadoria agora com 32 anos, eles conseguiram surpreender novamente o mundo e no Major protagonizaram um dos jogos mais emocionantes da história, eliminando o terceiro melhor time do mundo e quebrando o recorde de maior live da história do Brasil na transmissão do Gaulês. FNX não foi campeão dessa vez, mas junto com a Imperial ele conseguiu parar o Brasil e mostrar que mesmo depois de 20 anos jogando, ele ainda conseguia estar no mais alto nível do CS Mundial. E uma frase que eu falei quando o FNX foi voltar pela Imperial, para mim é uma frase que eu sempre vou seguir, é a minha opinião sempre, tanto para essa volta do FNX, quanto para qualquer volta que o FNX quiser fazer. ele voltando ele já ganhou né, ele já ganhou né, as voltas dele já foram vitoriosas mas ninguém até agora conseguiu o que o FNX conseguiu. Oh my God, o Ka1 está ficando aqui. ele está ficando bem. Ele só pegou a bomba e ele vai ter que tomar o jogo, e aí é o 1-shot, FNX... Oh noooooooooooo Não, 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 FNX, é um clã de kill. É um ace no round. Isso aí, tem o FNX, tem o FNX, tem o FNX, tem o FNX, tem o FNX. E o FNX, ele não toma tiro, ele não toma tiro, ele não toma tiro ao bocão, ele não toma a tiro ao bocão. É FNX, é nosso, é nosso, 2x1 calma. É ele, é ele, é ele É o Romário, ele tá na pequena área É gol Pode gritar, é gol É gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Ué Ué Ganhou, ganhou Ele ganhou Olhando ontem O Fênix que foi O que a gente conseguiu observar mais Você tem alguma dúvida Que aquele animal Não é capaz de vencer qualquer clutch Contra qualquer tiro do planeta Eu não sei o que ele tem Tá ligado, velho? Eu não sei É um negócio, é mágico Tá ligado, velho? Você fala, mano, o cara tá tomando Energético em pó, sem expor Com a colher O cara tá ali, aí sobra 2x1 O cara aparece na mira dele Ele joga uma HE O cara morre Saca? É um negócio Que você olha e você fala assim Mas existe uma magia Agora, depois de vários altos e baixos na Imperial Ele deixa de ser um jogador Para virar coach e criador de conteúdo O que muitos estão achando Será a aposentadoria definitiva dele Mas se tratando de Fênix A gente nunca sabe o que pode acontecer A gente nunca sabe o que pode acontecer O que pode acontecer A gente não sabe o que pode acontecer